Você matou minha filha e agora sua mãe viverá como um monstro no fundo do rio e só quando matar as sete marias virgens se livrará da maldição. Aldo, você não conhece essas pessoas, nem mesmo sabe como elas chegaram até você. Pessoas que surgem assim do nada não podem ser confiadas. Eu sou toda a verdade sobre a minha externa de vocês. Eu acho que é a minha, aquele que vocês chamam de pele, mas o nome verdadeiro dele é Chris B. Tudo começou por volta do ano de 1972. Alcides, um simples pescador, casou-se com Hipólita. Depois de quatro anos de casados, Hipólita engravidou e deu à luz a um menino. Chamaram de Chris B. Sai daí, fica baixado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho